Gatinha, me diz como é que eu vou pagar passagem se parece que tem um rato dentro da minha carteira Mas vale a correria, pego a ladeira da vila e sinto o cheiro de ruana com careta Gostosa, meu dengo, eu sei que você tem a arte manha do encaixe do seu corpo no meu peito Quando tem, tá tudo dando certo, tô esperto, conceito as minhas mãos aonde seu corpo tá tenso Me desperto e perceba, nossa união me traz no som do quanto cresço Agora o bom malandro se importou, na velha malandragem do amor, ainda tô te der vendo forró E o toque dos seus lábios, foi o que isso avisou, meu corpo descoordenou Me avisou que nem o mais velho dos sábios saberia te compor Eu te prometo, mesmo que eu seja preso, marco o bicho em teu nome, entre os dedos do tal Cristo Redentor Só de ver teus olhos, tudo fica bem mais doce Ai se fosse sempre assim, de ti, ai de mim Se você soubesse o quanto a tuba não saia mais daqui De mim Ela tem olho de gata, ela vê tudo que eu faço, ela é poder de Vesúvio Subo até o morro mais alto, colho a estrofe do cacho pra botar no meu suco Maluco de lua, branco imenso e inteira as duas Sexta manhã a gente uiva, uma por uma, com a boca colho tuas uvas Bebe-me, bebedo com o vinho da tua vulva Quarto meia luz, secos e molhados, minha testa na tua Creme passa pela alma, pela nuca, você diz sobre o setor e sua arquitetura Eu tô mais ligado na curvatura da sua cintura Gatinha, você nua, tipo uma agulha Beleza aguda, quase me fura, tá maluca? É teu jeito, teu charme de gatuna Que me bagunça, sempre me puxa, bruxa Sabe minha caneta é uma bazuca Mas se é sobre você, ela vira pluma e voa O mundo é cão e a bala zoa Mas quando eu tô contigo isso é porra nenhuma Só de ver teus olhos tudo fica bem mais doce Ai se fosse sempre assim Tindir, ai de mim Se você soubesse o quanto a tuba não saia mais Daqui de mim Só de ver teus olhos tudo fica bem mais doce Ai se fosse sempre assim Tindir, ai de mim Se você soubesse o quanto a tuba não saia Mais daqui Não de mim Ei Tindir, ai de mim Se você soubesse o quanto a tuba não saia E aí